Olha a Matic lá, olha a Matic ali, cara, pegou aqui na região do 76, segurou, a questão toda é que o Bitcoin vai mais, né, mas olha só, segurou exatamente o que foi vocês aqui na região do 76, né. Cara, dominância, dominância Bitcoin primeiro, acho que dominância vai dar derrapada, tá, eu acho que a gente tá formando aqui alguma coisa, topinho aqui da dominância, tá, acho que a dominância vai dar uma derrapadinha aí, tá, 49% aqui, tá bom, então, cara, eu tô de olho em fazer uma compra no Ethereum, tá, tô de olho em fazer essa compra no Ethereum aqui, vamos puxar o Ethereum, eu acho que a gente tem que ir embaixo, ó, fazer essa comprinha aqui, ó, tô de olho em fazer essa compra no Ethereum aqui, ó, Depois a gente rompe, depois a gente rompe RSI aqui, ó, com tudo, tá, tomara que eu consiga fazer essa comprinha aqui no Ethereum, vou arriscar uma boa compra aqui no Ethereum, acho que dominância vai dar uma escorregada forte aí, as altcoins vão dar oportunidade também, tá, então, pra mim o topo do mercado vai ser só quando eu fizer realmente uma coisa forte com o Ethereum, tá, acho que tem liquidez em cima do Ethereum, o Ethereum subiu muito pouco, né, pessoal, então, o Ethereum tem que subir mais, vamos puxar aqui então, ó, não tem tanto volume aqui ainda, tá, não tem volume aqui, tanto volume nessa região, eu quero ver mais volumes aqui embaixo, poder fazer uma compra, eu expliquei pra vocês a minha estratégia em relação ao Ethereum, né, vamos puxar aqui então a liquidez, Ethereum, ETH, ó, essas zoninha aqui, ó, interessante pra comprar uma compra no Ethereum, hein, bem interessante fazer essa comprinha aqui no Ethereum, é uma oportunidade que, caras, é uma boa oportunidade aqui, hein, boa oportunidade de fazer compra no Ethereum, inclusive aí, quem quiser fazer uma compra nesse pote, não quiser alavancar, já bota as ordemzinhas aí, tá, é uma boa ideia, eu acho que Ethereum Ethereum barra BTC vai subir mais ainda, tá, inclusive, vamos olhar aqui o Ethereum BTC como que tá, abriga aqui ainda, nossa, abriga aqui, ó, abriga aqui nessa região, eu acho que o Ethereum BTC vai dar uma subida, então, se você quiser acumular Bitcoin usando o Ethereum como proxy, né, o Ethereum como proxy, eu acho que é uma boa ideia, tá, você comprar Ethereum por aqui, ó, nessas regiões aqui, segurar nesse pote, você tá comprando um Bitcoin Turbo, porque, ó, eu acredito, caras, que o Ethereum vai dar uma segurada aí, tá, vamos ver o que mais temos de liquidez no Ethereum aqui, ó, muita liquidez em cima, acho que o Ethereum tem que subir, tem que subir muito, caras, o Ethereum tem que subir bem mais, subiu muito pouco, tá, o Ethereum tem que dar uma uma escapada, uma estourada aí, tá, eu acho que o Ethereum vai mais aí, dominância tá pra cair, então, tô esperando, pra mim, o topo do mercado vai ser depois o Ethereum fazer esse showzinho aí, tá, se vier, vamos torcer que isso aconteça, a gente possa ganhar um dinheiro em bom, montar um caixa pra poder depois comprar Bitcoin mais barato lá nos 30 mil dólares. Vamos ver aqui o liquidez do Ethereum também nesse indicador, ETH, OST, então, tudo que eu tô fazendo aqui, pessoal, vocês podem fazer também nos gráficos de vocês aí, né, e lá no grupo VIP também eu quero incentivar a galera a fazer as calls, a gente vai fazer calls fechadas lá no grupo VIP pra poder discutir isso aqui, pô, vale a pena comprar aqui, quanto a gente pode entrar com, da banca, etc, eu quero discutir isso aqui, ó, então, compras pra mim, ETH é isso aqui, ó, 2.100 por aqui seria lindo, tá, lindo, fechou? Vamos olhar, então, as altcoins aqui, vamos começar a olhar do grupo VIP aqui, o pessoal pediu aqui a ave, aqui, ó, tá aqui o Luciano Correia, falando aqui sobre a ave, vamos dar uma olhadinha na ave, então, o que tá acontecendo, e comenta pra mim embaixo as altcoins que vocês querem que eu veja, tá, parece que a tabela de altcoins é o último run, sim, eu vou, o que eu tô pensando em fazer? Aqui no grupo VIP, eu vou fazer uma tabela dos pontos de compra de todas as altcoins que eu tô querendo fazer aqui nesse, nesse 2004, eu vou, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou, eu vou pegar as altcoins que eu tô interessado em me expor, pra 2025, 2026, e vou criar uma tabela no Google Docs aqui, uma tabela fechada, só pra quem tem, só vai ter acesso pra quem tá no grupo VIP, tá, que eu vou atualizar os pontos de compra e quanto que eu vou entrar no meu capital, tá, eu vou fazer isso. Então, eu já tô planejando isso aqui, fazer uma tabela nova de altcoins, mas, infelizmente, eu vou fazer fechada pra quem está no grupo VIP, tá, então, tem que participar do grupo VIP, não vai ter almoço grátis mais aí, não. E no grupo VIP, caras, vai ter um sistema de gamificação, que quanto mais você vai participar, mais pontos você vai ganhar, e você vai poder entrar em vendas privadas comigo, tá, eu vou botar a galera em venda privada comigo, que é como eu ganho dinheiro com altcoins. Eu ganho dinheiro, de fato, em altcoins, pesado, a grana é pesada, mas o que eu ganhei em 2021, 2020, foi em venda privada. Então, se você quiser se tornar um milionário, se você já não é ainda, quiser se tornar um milionário em 2026, você tem que participar desse grupo, é a sua chance de se tornar um milionário, se você não é ainda. Comprar altcoins por centavos, 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 tá, a gente vai comprar antes de serem as corretoras, vão ganhar dinheiro, então, os top traders aqui, a galera que tá operando, que tá participando do grupo, tem mais pontuação no ranking aqui, vai ter prioridade pra poder investir comigo, tá bom? Não vou poder abrir pra todo mundo, mas se você estiver participando ali, eu vou tentar fazer o máximo possível ajudar o máximo de pessoas, tá, pra gente ganhar dinheiro bastante, dinheiro pesado aí, tá? Pra você se aposentar. Vamos ver aqui o que a ave tá fazendo. Tem uma tendência aqui já pra testar direto, já vejo aqui. Temos volumes importantes aqui também, ó. Ó, olha os volumezinhos aqui, ó. Volume, volume, volume. Tem uma região pra retestar aqui a ave, hein. Pode testar essa linhazinha aqui perto dos volumezinhos, pode ser interessante a ave. Aqui eu já vi de cara isso aqui, né. Ó, volumes de fundo aqui, volumes de fundo aqui também. De cara, graficamente, pra mim, parece que a ave pode dar uma abordagem de compra aqui, ó, tá? Não vejo tanto volume de topo aqui não. Eu acho que a ave vai dar uma abordagemzinha por aqui, hein, pessoal, pra comprar aqui, hein. Então, de cara, já vejo isso. Graficamente, tá? Olha o volumão que a gente tem por aqui, ó. Olha só a quantidade de volume que a gente tem aqui, ó. Então, assim, pra mim aqui, cara, isso aqui pra mim é uma abordagem de compra aqui na ave, hein. Não tô vendo parte fundamentalista dela, não, né. Se der algum problema, hack, etc. Não tô vendo isso, tá? Tô vendo só a questão da análise gráfica aqui e técnica, tá? É, vamos olhar aqui quatro horas também como é que tá. Isso aqui tá vendo mensal, né? No semanal, desculpa. É, acho que a ave tá se aproximando de uma zona bem interessante de compra aqui, hein. Pra gente pegar mais uma pernadinha dela aí. Temos aqui um ombro, cabeça e ombro dela aqui nessa região. Mentei um ombro, cabeça aqui e ombro. Ó, rompeu. Rompeu aqui, confirmou. Perdendo aqui essa região. Em termos de alvo aqui, esse ombro, cabeça e ombro. Ver um alvo aqui pra esse ombro, cabeça e ombro seria mais ou menos isso aqui, eu acho. Ou esse canalzinho aqui, provavelmente o canal tem por aqui, né, um canal. Seria isso aqui mais ou menos. Nessa região de 69 por aqui pode ser uma região pra comprar, hein. 60 e 70 centavos. Então, tô vendo uma região interessante. É, quatro horas já tá entrando sobre venda, mas pra mim isso não importa muito, tá? Ó, tá fazendo divergência bullet também aqui no quatro horas, né. É um ponto importante. Mas é realmente uma zona que eu estaria de olho aqui na ave, esse aqui, esse volumão aqui, né. Vamos lá, esse gráfico rápido aqui. Vamos olhar aqui então outras coisas importantes. Vamos olhar aqui no nosso indicador de sentimento, como é que tá a situação. A ave. Ih, ela cai com o open interest aumentando, hein. Ela caiu com o open interest aumentando aqui, hein. É, tá feiozinha aqui no curto prazo, hein. Eu diria que 70 centavos não seria aquela região, aquele alvo que eu botei pra vocês não seria de outro mundo não, hein. Ela tá caindo com o open interest aumentando. Tá bem bearish aqui no curto prazo, tá? Tá vendo aqui, ó, como o open interest aumentou, ó, nessa queda, pra piorar o pessoal postando em alta aqui também, ó. Então tá bem bearish aqui a ave mesmo, hein. Eu diria que se ela voltar pra cá, pode dar até uma oportunidade de short aqui também, ó, na ave, tá? Eu diria que a ave no curto prazo pode dar uma oportunidade de short por aqui assim, ó. Continuar a queda, hein. Acho que a ave tá realmente complicado. Vamos ver os suportes que ela, onde ela poderia segurar então. Então pra mim tá bearish a ave, tá? No curtíssimo prazo tá bearish. Fizemos um ombro com esse ombro, rompemos pra baixo, aquele canal que eu mostrei pra vocês antes ali, né. E aqui a ave pode segurar então, ó, aqui ó, vamos ver. Por aqui, ó, 77, por aqui. Aqui seria uma, aqui seria um alvo pra ela buscar, tá? Por aqui assim, ó, suportezinhos do open interest aqui, ó. Puxar até um tempo maior aqui no diário, vamos dar uma olhadinha. Ó aqui, ó, olha só aqui, olha aqui, olha aqui, ó. Por aqui assim e tal. Então por aqui assim, cara, seria uma zona interessante pra comprar a ave, tá? Eu acho que ela vai um pouco mais abaixo, mas pode dar uma baita uma compra aqui na ave, hein. Então essa região aqui, ó, eu não vou ficar falando os números, cara, porque é horrível, tá? O pessoal me cobra, ah, André, tu não fala números. Eu falo, cara, tá na tela, você tem que ver o vídeo. Ela não tá na tela não. Ó, então essas regiões aqui de 75, 70 e por aqui, ó, nessa região seria uma boa compra pra ave, tá? Inclusive retestando essa linhazinha que eu comentei pra vocês aqui agora. Ó, pera aí. Tá vendo aqui, ó? Vai dar uma compra aqui, ó. Vamos ver aqui a liquidez. Mas então, no curto prazo tá bearish, tá? Então acho que ela pode cair pelo menos aqui, pessoal, mais aí, ó. 13% aqui a ave, tá? 10, 13%. Então dá pra botar um shortzinho nela aqui e virar uma compra por aqui, ó, tá? Agora eu vou ver a liquidez aqui da ave, então tá pegando mais uma liquidez aqui, ó. Eita, 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 eita. É, tá pegando uma liquidez de curto prazo aqui agora, tá? Então poderia fazer um pullback aqui na ave, nas regiões que eu comentei pra vocês ali. A gente tem que pode ter resistência. Então aqui eu até poderia dar um pequeno scalpzinho aqui, uma comprinha, né, nessa região. Ah, não, mas eu tô aqui no... Eu tô no mês, né, tá? Desculpa, eu tô no mês. É, então você tem... Ok, por aqui é sim, pessoal, tá? Poderia pegar essa liquidez aqui embaixo que eu falei pra vocês, tá? 178 por aqui, tem liquidez embaixo. Aí tem muita liquidez em cima aqui, tá? Então pra mim, ela dá uma porrada aqui, pega essa liquidez e depois volta a subir, tá? Vamos olhar os 7 dias aqui. Bem interessante a ave, hein? Bem interessante. Olha só, liquidez embaixo aqui. Ó, pega essa liquidez aqui e depois sobe com tudo aqui, pessoal. Barrendo, tá? Então, cara, você acha que a ave tá lindo aí, tá? Dá pra fazer um short, dá pra fazer várias coisas aí, tá? Bacana. Bacana a ave, hein? Vou botar uma graninha aí. Vou botar uma graninha nessa ave aqui. Matic, Matic deu compra ontem em 76 centavos, na live de ontem. Vamos dar uma olhadinha na Matic, então, pra gente poder só passar a limpa na Matic. Quem viu ontem o vídeo da Matic, tá top, hein? Aliás, um lembrete importante aqui. A PrimesBT tá apoiando novamente o meu canal aqui, tá? Se você quiser conhecer a PrimesBT, vou deixar o link pra vocês aqui abaixo na descrição, no comentário fixado, tá bom? Dá uma olhadinha na PrimesBT. Bônus de até 7 mil dólares aí, tá? E se você quiser criar uma conta, vou deixar o link pra vocês aqui embaixo, aqui, no chat. Vou botar aqui pra vocês aqui, no chat pra vocês o linkzinho. Se quiser saber o link aqui, qualquer corretora, tá aí o link. Você depositando a 500 dólares em 48 horas, tá? Em 48 horas você ganha 100 dólares de bônus, tá? Então, 500 dólares você ganha 100 dólares de bônus, ou seja, 25% do valor do depósito. Tá? Então, você criou a conta aqui com o link do canal, esse linkzinho que tá na tela aparecendo pra vocês aí. Você depositar 500 dólares, você ganha 100 dólares de margem adicional pra você operar na corretora, tá? Então, tá aqui, inclusive, vou deixar esse linkzinho aqui pra vocês aqui, é o welcome bônus, tá bom? Dá uma olhadinha aí. Mas cria o link, cria a conta com o link do canal aí e tá aí o welcome bônus pra você aproveitar, tá? Ganha 100 dólares aí de bônus pra você operar. Cara, isso é uma árvore interessantíssima. Vamos ver a Matic aqui, como é que tá a Matic. Olha a Matic lá, olha a Matic ali, cara. Pegou aqui na região do 76, segurou. A questão toda é que o Bitcoin vai mais, né? Mas olha só, segurou exatamente o que foi vocês aqui na região do 76, né? Vamos ver aqui, então, nossa... Quem não viu a análise da Matic ontem, tá lindo, tá? Isso aqui é uma zona de Open Interest, tá? Então, pra mim, tem que segurar que a Matic é aqui agora, tá? Por aqui, assim. A questão é que o Bitcoin pode ir um pouquinho mais abaixo, tá? Mas acho que ela tem que segurar que é assim por aqui. O último suporte dela, hein? Começar a perder isso aqui agora, fica dramático. Agora, passando isso aqui, passando os 80 centavos, pra mim, daí a Matic tem potencial de ir pra Lua aqui, ó. A Lua é 90, 91, 90 centavos, tá? Vamos ver se ela segura aqui. Acho que sim, tá? Acho que... Um stop tem que ter aqui embaixo, né? Ela já segurou uma região de Open Interest aqui agora, tá bom? Vamos ver se ela vai pra região dos 91 centavos. O que você pode fazer aqui agora... Olha só, se o Bitcoin é uma corrigida, se o Bitcoin é uma corrigida e ela não perder isso aqui, caras, ó, não perder isso aqui, ó, ainda mais, né? Se ela vier aqui em cima, o Bitcoin é uma corrigida e ela fizer isso aqui, ó, e não perder, caras, senta o dedo aqui na Matic, tá? Senta o dedo. Se o Bitcoin é uma corrigida e ela não der essa corrigida forte que o Bitcoin segurar, é porque vai vir bomba aqui, tá? Então, a Matic tá interessante, fica de olho aí, tá? Não vou refazer a análise da Matic. Quem quiser ver a análise da Matic foi feito no vídeo de ontem, tá? No canal do YouTube aí, tá? Tá no canal. Vamos ver outras altcoins aqui no grupo VIP. É, a Link, Link interessante, ela não perdeu esse volumão aqui, né? É, mas se você deixar essa zona de Open Interest pra trás aqui, realmente vai ficar lindo, tá? Tá, vamos ver aqui a Link que ela tá fazendo aqui no sentimento primeiro. Open Interest subindo forte, hein? Open Interest subindo bem forte aqui, hein? Bom sinal, muito bom sinal. Ó, tá rompendo as ondas de resistência também do Open Interest aqui, ó. Tá com uma cara que... Tá com uma cara que pode ir aqui, segurando... Rompeu aqui, segurou aqui em cima, nessa região que tem que segurar. Tá rompendo de novo. Tá com uma carinha que vai dar uma estourada de enratampa aí na Link, hein? Ó a galera postando embaixo aqui, ó. Subindo e postando embaixo. Não tem... Eu falei pra vocês, a Link não tem volume de topo aí, não tem nenhum volume aqui importante nessa região, tá? Pra mim, tem que fazer o topo ainda. Se não me engano, na última live que eu fiz a análise da Link, comentei pra vocês aqui, qualquer correçãozinha nessas regiões aqui, ó, pra mim, é compra na Link, tá? Acho que fiz aí uma... Dá uma olhadinha no canal do YouTube ali e fiz umas análises da Link também. Comentei que essas regiões que pra mim é zona interessante de... Da Link segurar. Aqui tem volume aqui, né? A gente tem volume aqui nessa região, ó, tá? Volume e suporte. Então, correção aqui, volume. Eu acho que ela vai estourar isso aqui, tá? A Link tá com cara que vai estourar. Vamos ver aqui, então, os outros indicadores aqui. 7 dias tá pegando uma liquidez aqui... De um mês. Se tem liquidez em cima forte ou não. Tá pegando uma zona de liquidez ali. Não sei se entraria ali, né? Se você já não entrou na Link, eu acho que não entraria na Link ali, tá? Mas eu acho que tá com cara que vai estourar isso aí, tá? Eu acho que não tá numa zona interessante pra risco de retorno, tá bom? Não entraria no Long na Link ali, mas eu acho que ela tá com cara que vai estourar. Se você tá posicionado no Long, na minha opinião, manteria esse Long posicionado aí, tá? Manteria esse Long aí. Vamos puxar esse indicador também da Link. Eu não puxei da Aave, né? Mas dá uma olhadinha na Aave também lá. Pede no grupo VIP também, se você quiser. É, não tem tanta liquidez não acima aí. Um pouquinho aqui também. Eu não sei se entraria... Eu acho que a Link vai dar mais uma porradinha em cima aqui, mas eu não sei se entraria não, tá? Não tem risco de retorno pra entrar aqui, não. Tá bom? Mas tá com cara que vai... Não tem 3 na Link aqui, não, tá, pessoal? Mas tá com cara que vai estourar aí, tá? Não tá bem claro. A Aave tá bem interessante, tá? A Aave tá bem interessante pra fazer uns 3 ali na Aave. Tá pra fazer Long, tá pra fazer Short, tá pra fazer... Porra, tá pra fazer uma compra boa ali no 70 e... Aquela região de 70 e poucos centavos ali, né? Não tá tão claro que nem a Aave ali. A Aave tá interessante. Inclusive, a Aave eu vou fazer uma revisada ali. Tem espaço no grupo VIP ali, né? Mas o que eu fiz tá bem bacana. Caras, é isso então, tá? Eu vou fechar a live de hoje aqui. Se você gostou, então, da livezinha, não deixe seu like aí, que é muito importante. Dependendo da movimentação do preço, eu volto aqui ou mais tarde. Vou trabalhar aqui nos conteúdos pra galera, pros membros. Não deixe de participar do grupo VIP, pra você apoiar o canal. Se você gosta aí, com certeza vai ajudar a fazer o conteúdo de verdade aqui no YouTube cada vez mais. Conteúdo sem concentração, conteúdo real aqui, pra vocês aprenderem mais sobre o mercado, entendeu? O que move o preço. Esse é o meu objetivo aqui no YouTube. Tenho o catabletico junto com vocês. Vocês participarem junto comigo. E a gente fazer um time legal ali dentro do grupo VIP. O grupo Discord é um objetivo, quero montar uma galera legal ali pra operar junto comigo, pra poder, inclusive, aprender junto coisas novas, tá? Então, tem muita coisa lá. Tem conteúdo também no canal. Não deixe de participar. Dá uma olhadinha nos conteúdos que tem saindo ali, pros membros, pra você aprender cada vez mais, tá? Tá muito barato. Tem quanta gente vendendo curso aí de 2 mil dólares, 2 mil reais e tal. Eu tô vendendo praticamente risório pra você estar apoiando o canal mensalmente aí, tá bom? Então, no mais, é isso. Um abraço pra vocês. A gente se vê, dependendo da situação do preço. Ou então, amanhã, às 10 horas em ponto, tá bom? Um abraço. Valeu! Um abraço.